Você que está sofrendo com juros abusivos, preste atenção nessa decisão judicial lá do estado de Goiás em que a Crefisa foi obrigada a reduzir a cobrança de juros de quase 800% para 20% ao ano. É exatamente isso, pessoal. A empresa cobrava quase 800% ao ano e foi obrigada a reduzir esses juros para cerca de 20% ao ano. Gente, é um absurdo. É uma verdadeira ajotagem o que as empresas fazem com os cidadãos. A cobrança de juros abusivos por parte das instituições financeiras é uma coisa absurda. No caso de hoje, foi contra a Crefisa. Quando eu li essa decisão, eu achei tão absurda que eu tive que reler para acreditar no que eu estava vendo. Quase 800%. Já pensou você pagar 800% de juros ao ano? Veja. Decisão contra juros abusivos. É uma decisão lá de Goiás, conforme eu disse para vocês. Beneficiou um consumidor que sofreu com juros abusivos em um contrato de empréstimo. Essa pessoa fez um contrato de empréstimo e estava pagando quase 800% somente de juros. Olha o caso. O consumidor entrou com uma ação contra a financeira Crefisa, alegando que os juros cobrados pela Crefisa, aqui está ela, eram muito acima da média de mercado. Chegando a 20% ao mês ou 785,09% ao ano. 20% ao mês ou quase 800% ao ano. Olha que absurdo. Essa taxa média de mercado é estabelecida pelo Banco Central. Eu vou deixar um link na descrição do vídeo, ou se você preferir, pode ir lá no blog VS Previdenciário, procura decisão judicial juros abusivos. Escreva isso aí, já vai sair a decisão. E lá nesse artigo tem o link da tabela divulgada pelo Banco Central do Brasil, estabelecendo isso aqui, a taxa média de mercado. Se você fez um empréstimo e está pagando juros acima da taxa média de mercado, saiba que isso pode ser considerado como juros abusivos. E você pode pedir tanto a redução, bem como a devolução dos valores, como foi o caso. Nessa decisão judicial aqui, a justiça, o juiz, obrigou a Crefisa a devolver o valor que foi cobrado a mais. Já pensou? Você ao invés de pagar, receber de volta aquilo que a Crefisa pagou a mais. Sobre a decisão do tribunal, a justiça entendeu que a cobrança foi realmente abusiva. E determinou, conforme acabei de dizer para vocês, a redução da taxa de juros para a média de mercado. Ou seja, ao invés de cobrar aquilo que a Crefisa quer, reduza. Você vai ter que cumprir essa taxa aqui, que é a taxa média de mercado. Fixada em 2% ao mês e 27% ao ano. Então veja, ao invés de pagar 20% ao mês, a pessoa vai pagar apenas 2%. E ao invés de pagar 800% ao ano, a pessoa vai pagar isso aqui, 27% ao ano. É ou não é uma decisão interessante? Uma decisão importante, digna de ser repercutida aqui em nosso canal. Pois bem, houve a devolução, a redução da taxa de juros. Ao invés de cobrar o que ela quer, vai ter que cumprir aquilo que o Banco Central divulga. E além disso, na mesma decisão, quem quiser ler a decisão na íntegra, está aí na descrição do vídeo. Tem um link, você vai lá para o artigo. No final do artigo tem um PDF com a sentença disponível para quem quiser ler e comprovar o que eu estou dizendo aqui. Devolução em dobro. Além disso, a financeira, leia-se, Crefisa, foi obrigada a restituir, ou seja, devolver ao consumidor os valores que foram cobrados a mais de forma simples. Não teve a devolução em dobro, mas teve a devolução de forma simples, corrigidos com juros e atualização monetária. Cobrou para mais, vai ter que fazer a devolução dos valores. Walter, por que que isso importa? Qual a importância dessa decisão? Gente, é um exemplo da importância de revisão de contratos. Essa decisão é um exemplo da importância de revisão de contratos, revisão de juros abusivos. Se você também estiver pagando juros abusivos, é possível sim contestar isso aí judicialmente. Eu sei, muitas pessoas não acreditam que isso é possível. É por isso que eu divulgo esse tipo de decisão, para que vocês tomem conhecimento e saibam da importância de conhecer os seus direitos. Um vídeo como esse deve ser divulgado muito, muito, para que as pessoas tomem conhecimento. Se você não divulgar esse tipo de conteúdo, ninguém vai ficar sabendo. E quando eu acho uma sentença como essa favorável, faço questão de vir aqui e divulgar, para que os consumidores possam questionar a cobrança de taxas de juros abusivos. Se você está passando por isso, consulte um advogado de sua confiança aí no seu município, no seu estado. Procure na internet. Se você é advogado, advogada, quer fazer parceria com o canal para divulgar o seu trabalho, nós não vamos fazer a propaganda predatória. Tudo dentro da lei, basta ter um link ou do seu site ou do seu WhatsApp. A gente fecha uma parceria aqui para que vocês possam ajudar esses consumidores Brasil afora. De onde você estiver aí, está com pouco cliente. Nós temos um público considerável aqui no canal. Então, entre em contato conosco por meio das nossas redes sociais, principalmente. Vou deixar o link do meu Instagram aí. e veja se é do seu interesse fazermos uma parceria para divulgar o seu escritório para o nosso público. E com isso, você vai ajudar os nossos seguidores e, por consequência, os nossos seguidores terão os seus direitos protegidos e garantidos conforme determina a lei. Basta entrar em contato e você leia a decisão. Então, essa decisão é lá do estado de Goiás, mas pode perfeitamente ser utilizada como base em qualquer lugar do Brasil. Além disso, é importante esclarecermos um ponto importante. Essa decisão, ela foi de primeiro grau, só que já tem, eu estou acompanhando o caso, já tem um recurso no TJ. Então, nós tivemos aqui a condenação em primeira instância e aí veio a Crefisa, não aceitou essa redução de juros, recorreu, foi para o TJ, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e perdeu. Lá, o tribunal confirmou a decisão do primeiro grau e a Crefisa não pode recorrer para o STJ, porque o entendimento majoritário do STJ é de que nesses casos que foi configurado cobrança de juros abusivos, a empresa tem sim que se adaptar à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil. Tem diversos julgados do STJ em recursos especiais nesse sentido. Estou deixando também matérias relacionadas a esse tema em um link aí na descrição, vá lá em nosso blog e confira tudo isso. E aqui, eu quero que vocês venham para essa ilustração aqui. Clica no coraçãozinho aí ou no joinha para que o nosso vídeo seja bem posicionado, faça comentário, compartilhe essa informação nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp. Isso aqui significa o seguinte, salve esse vídeo para você assistir depois. assista quantas vezes forem necessárias, porque com esse vídeo você terá acesso à decisão judicial, porque o link eu vou deixar na descrição, então quem quiser acessar a decisão, clica no link que está na descrição do vídeo ou se você estiver vendo em outra rede social, corre lá em nosso blog, vsprevidenciario.com, o único blog do Brasil destinado a ajudar gratuitamente os idosos e aposentados do nosso país. Um forte abraço e eu te vejo no meu próximo vídeo. E aí E aí E aí